Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar aqui da Mitsubishi L200 Triton, tá certo? Que terá nova geração agora em 2022, vai ser maior, né? E também eletrificada, tá certo? Mas antes de falar tudo sobre essa nova caminhonete, nesse novo lançamento, essa nova geração, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, tá certo? É de extrema importância aqui para a gente, enquanto isso vocês vão ver na imagem, tá certo? R$ 5.000 até o final do próximo mês, tá? Já bati 4 ontem, estou muito feliz, vamos lá. Nova linhagem já aparece com destaque no cronograma de lançamento da marca. A venda no mercado internacional desde 2015, a atual geração da Mitsubishi L200 Triton já parece ter data marcada para se aposentar. Prova disso vem da própria marca, que acaba de confirmar em cronograma oficial o lançamento de uma linhagem totalmente nova da picape em 2022. A novidade será parte do plano Small But Beautiful, né? Anunciado recentemente e virá acompanhada das outras importantes estreias. Entre as principais, destaque para o lançamento das versões híbridas do tipo plugin para o Eclipse Cross e a nova geração do Outlander, né? Que os dois eu já fiz vídeos aqui para vocês, tá? A reestilização da minivan Expander, vendida apenas na Ásia, não é vendida aqui, tá? E a nova geração do Pajero Sport, né? Derivada da L200 em 2023. Corre por fora ainda a chegada de dois SUVs inéditos, sendo um de grande porte e outro de menor para atuar no segmento de entrada, tá certo? Carros que poderão vir aqui para o Brasil, ok? Voltado ao projeto da próxima L200, tudo indica que um dos principais avanços da nova geração será a questão do tamanho. Fontes ligadas à marca adiantam que a picape mudará consideravelmente e terá ganhos importantes em termos de porte e espaço. No design, as linhas agressivas da dianteira introduzidas na reestilização de 2018 serão amadurecidas, né? Então não vai mudar tanto, né? Mas vai ser um pouquinho melhoradas, vamos dizer assim. Além disso, as caixas de rodas serão bem destacadas, a caçamba será alta para acomodar cargas maiores e a cabine será significativamente mais espaçosas e modernas, principalmente no layout do painel. O projeto também terá alto grau de flexibilidade, já que o objetivo é facilitar a adaptação de detalhes do modelo de acordo com o mercado em questão, tá? O desenvolvimento também dará origem à próxima geração da Frontier, né? Obviamente. Dentro das estratégias do compartilhamento da aliança Renault, Nissan e Mitsubishi, a ideia é aproveitar o vasto canal Hall, né? Que é o em inglês da Mitsubishi, na produção de veículos 4x4 e construídos sobre o chassis, de modo a otimizar custos e absorver soluções bem-sucedidas. O lançamento das variantes híbridas, tanto para a L200 quanto para a Frontier, também é dado praticamente como certo, tá? Então, basicamente, eles estão usando essa aliança para a Mitsubishi ficar mais na parte de desenvolvimento de 4x4, né? Onde ela realmente se destaca perante a Nissan e perante a Renault, ok? Vamos lá. Antes de mudar de geração, vale lembrar que a atual L200 receberá novidades importantes no Brasil. Conforme foi anunciado em flagras recentes, como eu trouxe aqui para vocês também, tá? Vou deixar aí no final do vídeo para vocês assistirem. A esterilização aplicada lá fora em 2018 finalmente chegará por aqui nos próximos meses. Aliado a picape com as diretrizes estéticas da nova Pajero Sport, lançada há poucas semanas. Então, aí estão as imagens de como vai ficar a Pajero e a Frontier. Frontier é o quê, rapaz? Viajei. E a L200 aqui no mercado brasileiro, tá certo? Que já estava sendo vendida em outros estados, mas aqui não é vendida, tá? Mas vai vir agora para o modelo 2021. E deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam dessa caminhonete, né? E das novas mudanças. Ainda não temos imagens específicas do modelo 2022, mas já temos alguns detalhes que serão... serão feitos, né? Para esse modelo. Mas enfim, galera, muito obrigado por assistir até aqui, tá? Valeu, falou e até mais. Deixa aí nos comentários o que acharam, até mesmo dessa L200 da Triton 2021, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, galera, falou e até mais.